E você sabe o que compõe a PEC 241 e como ela pode afetar a sua vida? Bom, para explicar os detalhes para a gente, estamos recebendo aqui do estúdio o advogado Leonardo Pereira de Moraes. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Bem-vindo, Leonardo. Bom, a ideia da PEC o que é? Fixar por 20 anos os gastos públicos, ou seja, praticamente congelar as despesas do governo federal. Isso pode ser revisado daqui a 10 anos. Mas aí a pergunta que fica é de que forma essa PEC pode, por exemplo, atingir a área da saúde e da educação, o que está gerando aí muitas manifestações pelo Brasil inteiro, né? Bem, a parte da saúde e da educação realmente é onde a PEC tem maior impacto. É importante destacar nesse momento para toda a população que o impacto dessa PEC vem a médio prazo. Não vem logo em 2017 ou 2018, mas esse congelamento, que na verdade é um reajuste por um índice do IBGE, ele acaba impactando, então, na chance que o governo federal tem de ampliar as estruturas de saúde e educação. A PEC, ela envolve tanto a educação, a saúde, como a infraestrutura e o gasto com o pessoal do governo federal. Então o governo vai ter que cortar em outras áreas para conseguir continuar investindo em saúde e educação. Só que isso, inevitavelmente, a gente acaba perdendo, né? Num exemplo prático, por exemplo, o que você comprava com 100 reais num supermercado no ano passado, nesse ano você já não comprou por causa da crise e toda a situação econômica e política do nosso país. Automaticamente, com o tempo, isso vai acontecer, porque essa correção da inflação, ela não acompanha, de fato, o que é a realidade econômica do brasileiro hoje e da despesa que nós temos para viver. Então, por exemplo, uma instituição que recebe um determinado valor do governo federal, como é que ela vai conseguir se manter se a despesa dela vai automaticamente aumentar e aquele reajuste vai ser mínimo? Exatamente, é verdade, porque se a gente não tiver um corte em outras áreas, a verba destinada para as escolas, principalmente, elas podem acabar não sendo suficientes para suprir a nova demanda. O Brasil continua crescendo, a população do Brasil continua crescendo e, por causa disso, se as escolas não tiverem verba para manter as suas estruturas e para expandir esse atendimento para a população, de fato, a gente pode ter um prejuízo muito grave para todos os estudantes. A justificativa do governo federal é que o Brasil não pode gastar mais do que o brasileiro pode pagar. E eles dizem que com a PEC 241, acredita que vai aumentar a confiança no mercado e que também vai gerar mais empregos. Você acredita que, de fato, isso é possível? Eu acredito que é possível, desde que ela seja uma medida acessória. A gente não pode considerar a PEC 241 como uma solução para todos os problemas de déficit que o governo brasileiro tem. Se a gente não tiver uma reforma previdenciária, se a gente não tiver uma melhor gestão dos gastos públicos, certamente a PEC, por si só, não tem condição nenhuma de resolver os problemas do Brasil. E essa PEC pode impactar também no salário mínimo, né? É, o impacto da PEC no salário mínimo, ele não é um impacto direto. É uma questão que pode ser impactada à medida em que os gestores públicos não cumprirem. Então, a gente tem diversas sanções para que, se o governo brasileiro, ou o Poder Judiciário, ou o Poder Legislativo, que também são marcados pela PEC, se eles não cumprirem aqueles tetos, o teto fixado, então, diversas sanções, como, por exemplo, suspensão de concursos públicos, como a impossibilidade de aumento da remuneração dos servidores, são algumas das consequências se o governo não conseguir cumprir esse teto. Se falou muito em reforma da Previdência, né? E a Previdência, ela é responsável por 40% da despesa fixa do nosso país. A Previdência não entrou na PEC, né? A Previdência não entrou na PEC. A PEC aborda somente esses gastos primários. Então, seria saúde, educação, infraestrutura e o gasto com o pessoal que não a Previdência Social. Mas lembrando que a PEC ainda não foi aprovada, ainda precisa passar por uma aprovação. Exatamente. A PEC, ela precisa ser aprovada por três quintos, tanto na Câmara quanto no Senado. Então, a gente já teve aprovação pela Câmara em dois turnos e agora vai começar pelo Senado do final desse mês. Se o Senado modificar alguma coisa, vai ter que voltar para a Câmara, para a Câmara votar novamente a PEC. Quero agradecer pela tua presença aqui e pelos teus esclarecimentos com a gente aqui no Jornal do Meio Dia. Obrigada. Imagina, o prazer é todo meu. Obrigada. Agora eu vou contigo, Dino.